Todos os dias acontecem fatos novos na Câmara Municipal de João Pessoa. E eu vou te contar agora o que aconteceu esta semana. Celebrando o Dia Internacional da Mulher, a Câmara homenageou 22 mulheres que atuam em vários segmentos. Saúde, educação, comunicação, literatura, justiça, religião, política. O plenário ficou lotado. Licenciado sai da Câmara Municipal e ocupa uma vaga na Assembleia Legislativa o vereador Tarcísio Jardim, como deputado estadual. Aqui na Câmara, quem tomou posse foi o Coronel Kelson Chaves. Você já sabe tudo o que acontece na Câmara Municipal de João Pessoa. Você fica sabendo no portal, na TV Câmara, canal 6.2, pela Rádio Câmara FM e aqui, nas redes sociais. Se liga na Câmara! A 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 Câmara! O que é isso?